Olá, hoje em dia está de volta e a partir de agora mostrando tudo o que acontece na Bahia. E a gente começa o programa de hoje mostrando a tentativa de linchamento na madrugada de hoje no bairro de São Caetano. Impressionante. Os moradores se revoltaram e chamaram a polícia para prender um homem acusado de roubar um celular na casa. A senhora tinha 95 anos e teve o celular roubado por um homem. A população, justiça com as próprias mãos. Olha só a confusão. A confusão acirrou os ânimos dos moradores da avenida Nestor Duarte, no bairro de São Caetano. Aqui na Estrada Velha, aqui na Estrada Velha, tem um carro de ladrão tudo empurrado ali, que todo mundo aqui sabe. Vou falar de um celular que supostamente teria sido roubado por este homem. Durante a reportagem da Record Bahia, houve bate-boca entre moradores e o pai do acusado. O que aconteceu de fato? O que aconteceu é que a gente estava dormindo, minha tia, quando viu, já viu esse cidadão dentro de casa, gritando, pega ladrão, pega ladrão. Quando veio, ele abriu a porta, saiu correndo. Quando ele saiu correndo, aí o pessoal acordou, o sujeito, o vizinho. Aí quando a gente veio, procurou, procurando na redondeza, não achou. Quando veio, ele estava escondido ali naquela Kombi ali, procurou um celular, minha tia deu falta um celular. E até agora ele não apareceu. A viatura até agora não apareceu para vir a resolução desse problema. E estão dizendo que ele é inocente. E a terceira vizinha, semana passada ele roubou o presteiro do filho da vizinha, roubou aqui também a televisão do rapaz, o DVD, certo? Então agora nada disso, vem aqui e pega esse cidadão aqui, descarado, rapaz. Lá em casa não, rapaz, teu filho é descarado, teu filho é descarado, todo roubo. Aí não chega, ele queima tudo no meio do caminho de pedra. Ele trabalha mais eu, de pedreiro. Nós chegamos do serviço ainda agora e ele saiu para a rua. Eu disse, rapaz, você não vai para a rua, você não vai para a rua. E ele sempre gosta de ir, de ir para a casa do tio aqui, que o tio tem um barzinho. E ele se acostumou a assumir. Aí eu disse, rapaz, você não sai para a rua, que a rua está muito perigosa. Aí ele disse, não, meu pai, eu vou ficar aí mais com os colegas, mais tarde eu volto para casa. E ele costuma ele ir, mais tarde eu volto para casa. E quando foi agora, disse que ele estava mais com os colegas aí e disse que pegaram ele e deixaram aqui. E aí, Sandro, o acusado, todo machucado, tentou se explicar. Eu estava sentindo, eu estava aqui. De repente, do nada, eu pensei até que era um assalto. Daqui a pouco ele me pegou, me bateu assim, do nada. E se eu ganhei, eu não entendi nada. Eu perguntei, tá com a mãe e o legal foi. Afinal, você roubou ou não roubou? Não roubei nada não, eu estava com o menino, rapaz. Após o disse, me disse, em meia hora de averiguação, todos foram encaminhados para a quarta delegacia. Antes, o acusado foi levado a um posto de saúde. Eu não fui encontrado nada com ele. Aí vai puxar a ficha dele para ver se tem alguma entrada. O pai dele vai me apresentar e a gente vai levar primeiro para o posto de saúde. Que confusão. Agora é o seguinte, primeiro que o rapaz, ele é apenas um suspeito. A polícia não encontrou nenhuma prova, nenhuma evidência. Agora, independente de qualquer coisa, não cabe à população sair metendo-lhe a porrada em ninguém. A gente entende a revolta dos moradores, a gente entende a revolta da vítima. Olha só a vizinhança aí. A gente entende tudo isso. É a insegurança tomando conta. Olha só, olha a confusão, é o bate-boca. Ali é a irmã do acusado tentando defender. Olha a revolta. E aí é o pai, é o pai do acusado. Olha a confusão. Então, cabe à população pegar o suspeito, o acusado, encaminhar à polícia. É papel da polícia, não é o papel da população. Por mais revoltada que a população fique, a gente entende, mas isso é papel da polícia. A população pega o suspeito, entrega à polícia e depois vai parar na justiça, a justiça que vai determinar, Ana Paula. Pois é, eles fizeram isso também, porque essa, segundo os moradores, não é a primeira vez. Mas como o Marcos bem falou, não é direito de ninguém fazer isso com esse cidadão e que ele agora tome jeito, né? Tome uma atitude melhor na sua vida, viu? Para de fazer essas besteiras. Segundo os moradores lá falam que você vive fazendo isso.